Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo de hoje também será dedicado a nossa fantástica anatomia cerebral, mais especificamente sobre o nosso tronco encefálico, uma importante estrutura do cérebro humano que possui um formato que se assemelha ao de um tubo cérebro, situada na posição inferior do nosso cérebro, bem próxima da medula espinhal, parecendo inclusive até um prolongamento da mesma. Muitas funções vitais autônomas ou parcialmente autônomas, como a nossa respiração e até mesmo os nossos batimentos cardíacos são regulados sobretudo pelo nosso tronco encefálico, uma área cerebral primordial para a nossa sobrevivência, doença, cuja lesão, aliás, pode ser fatal. Por ser um núcleo de vital importância para o nosso organismo, o tronco encefálico, para ser estudado e compreendido, foi fracionado em inúmeras regiões, com funções bastante específicas e distintas. Apesar de parecer, contudo, meramente um elo de ligação entre o nosso sistema nervoso central e a nossa medula espinhal, o tronco encefálico de fato desempenha um papel que vai muito além disso, contando principalmente com o alinhamento de uma enorme quantidade de fibras neurais que percorrem toda a extensão da medula. Praticamente todos os nervos membros cranianos ou pares cranianos partem do mesmo tronco encefálico, que é composto sobretudo, tanto por substância branca quanto por massa cinzenta. Desta forma, absolutamente todos os impulsos nervosos transmitidos pela medula espinhal convergem e transitam pelas mais diferentes áreas do tronco encefálico. No interior dessa estrutura, encontram-se áreas com pequenos núcleos de massa cinzenta, além, é claro, do conhecido núcleo vermelho do mesencefalo. As áreas externas, todavia, são constituídas por substância branca. No entanto, muito além das áreas bem delineadas da massa cinzenta e substância branca, existe outra região, chamada de formação reticular, em que essas duas substâncias se mesclam, possuindo assim, tanto zonas de conexão quanto núcleos de controle indispensáveis. A neuroanatomia do tronco encefálico para fins didáticos foi dividida em três substruturas, os mesencefalo, a ponte do tronco encefálico e a medula. Com relação às suas principais funções desempenhadas, o tronco encefálico é responsável por diversas atividades vitais básicas, como a consciência, o controle da frequência e dos batimentos cardíacos, a respiração, o equilíbrio das secreções funções gástricas, a regulação da temperatura do nosso corpo, a sensibilidade à dor, o vômito, a tosse e a deglutição, dentre outras. Por ser uma área diretora com incontáveis funções essenciais para nossa sobrevivência, o tronco encefálico torna-se, de fato, o meio de comunicação mais fundamental entre o nosso cérebro e o nosso corpo, uma vez que, através dele, flutuem as informações do corpo para o cérebro, pelas vias aferentes e também de forma oposta do cérebro para o corpo, pelas vias eferentes. Extremamente sofisticado para se dizer o mínimo, qualquer dissintonia ou lesão nessa área cerebral impactará, inevitavelmente, em consequências desastrosas para o nosso organismo. E você, já conhecia a importância do nosso tronco encefálico? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!